Olá, começa agora mais um estenda a UFSM na comunidade. E o programa de hoje tem histórias para serem contadas e escritas, porque a gente vai conhecer um projeto do curso de letras da UFSM que atua na comunidade desde 2011. E no final tem até a publicação de um livro. Vamos conhecer? Leitura e escrita. Tudo isso em clima de concentração. Esse é o cenário das salas de aula onde o projeto Ateliê de Textos atua. Eles dão histórias, a gente tem que fazer tipo uma versão da história, só que dá que fazer engraçada e improvisar. Quero ser jornalista, amo escrever e esse é meu hobby, então não tem muito o que falar, eu amo isso. A gente aprende cada vez mais, me ajuda muito nas aulas de português, que eu estou fazendo dificuldade. O Ateliê de Textos é um programa de extensão do curso de letras da UFSM. Ele surgiu em 2011, quando alunas do curso sentiram a necessidade de ter contato com o ensino de produção textual nas escolas. Com o acompanhamento da professora Cristiane Fuser, a ideia cresceu. Foram estabelecidas parcerias com escolas de Santa Maria e hoje o projeto completa cinco anos de sucesso. O objetivo é uma via de mão dupla. Qualificar profissionais de língua portuguesa para trabalhar com leitura e escrita nas escolas e levar a essas escolas novas metodologias de ensino, incentivando os alunos de ensino fundamental. Essa troca de saberes é fundamental para que o conhecimento se renove, se expanda e que possa partir dessa interação universidade-escola produzir mais conhecimentos. O trabalho com as escolas é desenvolvido durante um semestre. Depois de passar por processos de contação de histórias, análise de textos e outras atividades de preparação, os alunos escrevem textos individuais. Ao final do projeto, é lançada uma coletânea que reúne o texto de cada um dos estudantes. Ao final disso, eles poderem se ver não só como leitores e produtores de um texto como se costuma fazer na escola, mas mais que isso, como autores de um texto que foi de sua criação inspirados em contos clássicos da literatura. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Castro Alves, situada no bairro Passo da Areia, em Santa Maria, a construção conjunta de um texto gera debates e prepara para a vida. Eu pretendo fazer a prova do Enem, vai me ajudar muito na redação, como me ajuda também nas aulas de português, porque é um incentivo, é um estímulo para o aluno, que muitos alunos estão na rua e ali estão aprendendo, então é muito interessante, muito bom. Patrícia e Natália são acadêmicas do curso de Letras e atuam com o ateliê de textos na escola. É enriquecedor ver o resultado, como eles mudam, eles chegam aqui odiando contos, achando que não é legal, que é coisa de criança e daí eles percebem que tem muito mais por trás do que eles já conheciam, as marcas linguísticas, é uma coisa que eles nunca pararam para pensar. Eles são muito espertos, são muito carinhosos e isso cada vez mais vai crescendo, sabe, a tua vontade de ser professora. Cassandra tem 13 anos e está no sétimo ano do ensino fundamental. O amor pelos livros já fez com que ganhasse um concurso de melhor leitora da escola. Além de ser um hobby para a gente também é divertido, as professoras são bem legais, eu gosto. O incentivo, a leitura e a escrita não ficam só em Santa Maria. O projeto também atua em outros municípios. Um deles é Agudo, conhecido pela forte imigração alemã. O ateliê desenvolve atividades na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont. O colégio fica na Vila Caissara, bairro carente da cidade. A expectativa para a coletânea final de textos é grande. Eu acredito que nós teremos um ótimo lançamento, teremos histórias bonitas que estão sendo contadas pelos alunos. E uma dessas histórias foi a da Branca de Neve. Os estudantes encenaram o conto de fadas na sala de aula. Existe alguém mais bonita do que eu? Não, só você, minha rainha. A proposta do ateliê de textos é trazer uma metodologia de ensino diferente do que se vê na maioria das escolas. Ela é muito boa porque ela instiga o aluno a querer sempre mais, a procurar cada vez aprimorar mais a sua escrita também. E essa metodologia se reflete em mudanças nos estudantes. A gente percebe muito assim, a criatividade, o que mudou na criatividade desses alunos, o interesse por eles escreverem, a escrita, o português, a gramática, tudo isso o ateliê tem incentivado muito e melhorado muito. Eu fiquei agora com menos dificuldade de escrever e também até de ler as palavras. Sim, até na interpretação de textos, ler melhor, até sair melhor nas provas. Além de todo o conhecimento que os alunos adquirem com o projeto, existe um papel em especial que é incentivado, o de imaginar. À medida que vamos crescendo, vamos perdendo essa capacidade de imaginar e a gente precisa disso até para poder vivenciar um pouco mais, com um pouco mais de calma todas as situações difíceis que a gente precisa enfrentar. Bom, este foi o nosso projeto de hoje. Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre a produção de textos, literatura, enfim, conhecido esse projeto do curso de letras, o projeto Ateliê de Textos. E não esqueça, na próxima quarta-feira a gente tem um novo encontro aqui na TV Campus às 8 horas da noite. Até lá! Vamos lá! Beleza! O